PINHEIRINHO Que lindo que está Olha o Papai Noel De babas branquinhas Traz o saco cheio De lindas lembrancinhas É Natal, é Natal Salvação e luz Alegria, cristão Já nasceu Jesus É Natal, é Natal Salvação e luz Alegria, cristão Já nasceu Jesus Uma bola aqui Outra a colar Luzinhas que brilham Que lindo que está Olha o Papai Noel De babas branquinhas Traz o saco cheio De lindas lembrancinhas É Natal, é Natal Todos batem o pé Vamos pôr o sapatinho Lá na chaminé É Natal, é Natal Todos batem o pé Vamos pôr o sapatinho Lá na chaminé A todos um bom Natal A todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Que seja um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Nesta manhã de Natal Nesta manhã de Natal Há em todos os países Feliz Muitos milhares Muitos milhares Muitos milhares Vão aos milhares Vão aos altos Vão aos altos pela casa Descalços ou com chinelos Procurar os milhares Procurar os seus presentes Tão belos A todos um bom Natal A todos um bom Natal Que seja um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós Depois há Depois há danças De roda As crianças Dão as mãos No Natal Todos se sentem Irmãos A todos um bom Natal A todos um bom Natal A todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós Se isso fosse verdade Para todos os meninos Era bom ouvir os sinos Podem nos cantar A todos um bom Natal A todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós Amém Pinheirinhos, que alegria Tra-la-la-la-la-la-la-la Sinos tocam noite e dia Tra-la-la-la-la-la-la-la-la É Natal que vem chegando Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Vamos, pois, cantarolando Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Todos juntos exultemos Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Velhos hinos recordemos Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Pois assim vamos contentes Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Traz Papai Noel presentes Mais um ano vai-se embora Outro chega sem demora Tudo é festa e brincadeira Viva a noite tão festeira Oh pinheirinho de Natal Que lindos são seus ramos Suas flores nascem no verão E no invierno elas se vão Oh pinheirinho de Natal Que lindos são seus ramos Oh pinheirinho de Natal Que lindos são seus ramos Suas flores nascem no verão E no invierno elas se vão Oh pinheirinho de Natal Que lindos são seus ramos Oh pinheirinho de Natal Que lindos são seus ramos Suas flores nascem no verão E no invierno elas se vão Oh pinheirinho de Natal Que lindos são seus ramos Oh pinheirinho de Natal Noite feliz Noite feliz Noite feliz Oh Senhor Deus de amor Pobrezinho de Natal Pobrezinho de Natal Pobrezinho de Natal Pobrezinho de Natal Nasceu em Belém Eis na lapas Jesus Nosso bem Dorme em paz Oh Jesus Dorme em paz Oh Jesus Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Oh Jesus Oh Jesus Deus da luz Quão afável é teu coração Que quiseste nascer Nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite feliz, noite feliz Eis que no ar vem cantar Aos pastores, seus anjos no céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus, Salvador De Jesus, Salvador Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na Lapa, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus